Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma receitinha deliciosa, você comer no café da manhã, com lanche da tarde, que é um biscoito de polvilho montanha-russa. Já ouviu falar? Pois é, hoje nós vamos fazer, mas já liguei o meu forno, tá pré-aquecendo a 180 graus, porque essa receita é muito rápida de fazer. Então você já deixa o seu forno ligadinho, porque daí essa receitinha em menos de 5 minutos tá pronta, tá bom? Então vamos colocar aqui no copo do liquidificador, 3 ovos, meia xícara de leite, uma colher de café de sal, meia xícara de óleo ou azeite. Vou usar o azeite, mas se você não tiver, pode usar o óleo o óleo tranquilamente. Então, saí, né? E daí nós vamos usar polvilho. Eu vou fazer metade polvilho azeite e metade polvilho doce, mas se você tiver um dos dois e quiser usar só um, você usa só um. Então vamos estar colocando o azeite aqui também. Agora vamos medir o nosso polvilho. Aqui eu já tenho o azeite. Esses polvilho vocês encontram tranquilamente em lojas de produtos naturais. Tem mercados que tem também, só é bem mais caro. Deixa eu pegar uma colher. Para a gente estar medindo. Então, enquanto você compra um quilo na casa de produto, no mercado, no atacadão, sei lá onde for, o valor de um quilo lá, de meio quilo, é como se fosse um quilo, quase, nas lojas de produtos naturais, tá bom? Então, o preço é bem diferente. Então, aqui eu tenho o meu polvilho azedo. Agora eu vou colocar o polvilho doce. A mesma medida, uma xícara. A minha xícara é de 240 ml. Já o polvilho doce, ou a fécula de mandioca, é o que eu uso para fazer tapioca. Ele é bem fininho, como se fosse um amido de milho. Ó, ele é bem, um pozinho bem fininho. Tudo que é feito de mandioca, eu gosto, gente. Tipo, o vilho, é bolo, é tapioca, é crepioca. Eu amo. Ó, então agora nós vamos bater até ficar uma massa homogênea. Pronto, já batemos. Agora vamos estar colocando aqui nessa forma, que tem 20 por 30 de diâmetro, tá bom? Ó, e não precisa untar. É só você colocar aqui, espalhar. Tá pronto. Vou pegar a espátula aqui para tirar o excesso. Muito rápido de fazer, gente. E é um lanchinho delicioso. Eu amo. Se você quiser acrescentar queijo, você fica à vontade. Pronto. Vamos levar no forno, que já está ligado, pré-aquecido. Quando ele estiver douradinho, do jeito que você quiser, douradinho. Aí você tira que já está pronto. Quando ficar prontinho, eu volto com vocês. Gente, que o nosso biscoito já ficou pronto. Ah, já está quase frio. Olha para isso. Que coisa mais linda que ficou. Já tirei até uma beirinha aqui, né? Ó. Maravilha. Com o cafezinho da tarde. Hum. Que delícia. Fácil de fazer. Poucos ingredientes. E você tem um lanche da tarde maravilhoso. Tá bom, meus amores? Então, esse foi mais um vídeo que eu fiz para vocês. Com muito amor e carinho. Espero que vocês façam. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Olha que coisa mais linda que ficou. E até o próximo vídeo. Obrigado.